O Globo nem devia estar aqui, nem devia estar aqui, então esse é o meu papel, é preservar a liberdade do povo brasileiro, que se nós tivermos um quadro de caos, a gente não sabe o que vai acontecer, o povo com fome, com dificuldade, com filho doente em casa, a gente não sabe o que vai acontecer, ou melhor, até sabe, né, mas não quero levar um clima de incerteza, dá para recuperar o Brasil ainda, eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa, a massa, não tem como ficar em casa porque a geladeira está vazia. Eu queria um tempo atrás, algum ministro meu queria que eu colaborasse num decreto, numa portaria para multar quem está na rua, eu falei não, não, quem vai na rua está atrás de emprego, está atrás de um ganha-pão, levar um prato de comida para o seu filho em casa, não podemos tratar o povo dessa maneira, devemos falar para o povo, calma, tranquilidade, 70% vai ser contaminado, vocês querem que eu minta aqui, vão ficar em casa há 10 anos dentro de casa preso, já tudo bem, não está bem, problemas aí aparecidos por aí ao ter aumentado a violência dentro de casa, onde falta pão, brigo e ninguém tem razão, essa é uma máxima, verdadeira, vamos encarar de peito erguido, e eu sou presidente para decidir, não vou pecar por omissão, respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o Congresso, mas eu tenho a minha opinião, não pode qualquer palavra minha ser interpretada por alguns aí como uma agressão, uma ofensa. Presidente, quais eram as pautas do ato de ontem, o povo na rua, dia do exército, volta ao trabalho, é isso, a pessoa pede desde 68, olha, eu falei que eu vou responder aqui, não quero papo com vocês aqui, quem não quiser ouvir, vai embora, todo, qualquer movimento é infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão, respeite a liberdade de expressão, exatamente, pegue o meu discurso, dentro de dois minutos, não falei nada contra qualquer outro poder, muito pelo contrário, queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso, estavam lá saudando o exército brasileiro, exatamente, é isso, fora isso, é invencionista, é tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade, é isso do povo brasileiro, nada eu faço que não esteja de acordo com eles, é isso que acontece comigo, onde é que eu estou errando? O meu time não trabalha de madrugada, meu time trabalha à luz do dia, todas as pessoas escolhidas com critérios, alguns que porventura desviam dos critérios, a caneta vai funcionar, a caneta vai funcionar, para isso que eu sou presidente, para decidir, se tem que demitir qualquer ministro, não tem mito, não estou ameaçando, longe de ameaça, não tem ameaça da minha parte, agora se a gente desviar-se daquilo que eu prometi durante a pré-campanha e a campanha, lamentavelmente está no governo errado, vá para outro barco, vá tentar em 22, fecha o Supremo e o... Não se resta a conversa, fecha, aqui não tem fechar nada, dá licença aí, aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição Brasileira, e aqui a minha casa e a tua casa, então peço por favor que não se fale isso aqui, Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente, nós o povo estamos no governo, não vamos aceitar provocações baixas, provocações rasteiras, por parte da imprensa que está aqui, me ouvindo aqui agora, com as exceções, vamos transmitir a verdade, olha a capa da Folha e está São Paulo, não queremos negociar, diz Bolsonaro em um ato pró, um ato contra a democracia, você está com cabeça onde? Está o vídeo meu, eu subi no carro ontem lá e falei, está o vídeo lá, queremos é, ou você é da Folha, não quero responder para a Folha, qual é o teu jornal? 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 Qual é o teu jornal Globo? Não quero papo no Globo, seu velho. Muito bem, presidente. No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo. Isso aí! Parabéns! 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 Par